Pessoal, notícia muito urgente, é bomba. O ministro Alexandre de Moraes avança mais um pouco e enquadra o Senado Federal, deixando Rodrigo Pacheco sem entender nada. O ministro intimou o Senado a se explicar sobre uma petição protocolada no âmbito de inquéritos sobre o outro de janeiro. Moraes determina que a mesa diretora do Senado justifique sua legitimidade para se habilitar nos autos. A medida ocorre após a advocacia do Senado, protocola a petição solicitando a devolução do pendrive e do celular funcional apreendido pela PF em endereço do senador Marcos Duval em julho deste ano. O absurdo e a inutilidade da exigência de Moraes reside no fato de que o pedido do ministro já foi atendido pelo corpo jurídico do Senado. Na petição protocolada em 14 de novembro, a Advocacia-Geral do Senado já havia externado as justificativas para atuar na causa. Na petição endereçada ao ministro Alexandre de Moraes constatou a seguinte irrefutável argumentação. Antes de fundamentar o pedido de restituição dos bens públicos apreendidos, convém registrar que a mesa do Senado Federal é parte legítima na qualidade de interesse na defesa de prorrogativas próprias e renunciáveis do Congresso Nacional e de seus membros. Recorda-se que a imunidade parlamentar não é um privilégio de natureza pessoal, compõe um sistema de garantias institucionais do poder legislativo em face do princípio estruturante da separação dos poderes. Então, portanto, a determinação de Moraes cobrando justificativa da mesa do Senado duas semanas após as explicações já apresentadas é algo absurdo e desconexo. Fica a impressão de que o ministro não leu a petição da advocacia do Senado. Isso é muito grave. Então, pessoal, Alexandre de Moraes dá despacho ao absurdo e volta a aumentar a atenção com o Senado. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe. Tchau. Tchau.